Música Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, vulgo sucesso no mundo todo. Estou aqui para apresentar essa maneira divertida de estudar para o concurso da PM Pará. Vamos lá, daqui a pouco vai acontecer uma questão sonhada na sua tela e você responde ao final, aí você dá um like se você gostou dessa maneira divertida, porque se você gostar, a gente vai continuar nesse projeto. Perfeito? Um abraço e boa sorte! Música 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 Música